Vai! Não só deus, mas curte noja no canal, mas é oficial. Fogo aí também. Essa é a bonita, obrigado, viu? Vai! Hoje não, deixa pra mim, deixa quando eu estiver feliz. Hoje eu estou tão pra baixo, depois do que eu vim. E mesmo sem paixão, eu peço a sua compaixão. Hoje não, desista de arrumar a mala e de bater a porta. Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta. Onde é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão? Eu imploro pra você não ir. Se é que nesse desespero consigo ter sol. Não! Se você não quer, calma nem a rede. Turma no tafauro, no pé da parede. Mas me faça sonhar. Eu não sou o seu cigarro. Eita, cigana! Hoje não, meu bem! Vem, passa pra mim uns 20 aí, tá? Tudo bom? Vamos deitar. Hoje não, desista de arrumar a mala e de bater a porta. Seja onde eu estou me sentindo uma árvore morta. De onde é que eu vou ficar a raiz se eu não tenho chão? Vai! Fique, bebe fóreo pra você não ir. Espere pelo menos eu dormir. Se é que nesse pesadelo eu consigo ter sol. Não! Se você não quer, calma nem a rede. Turma no tafauro, no pé da parede. Mas me faça sonhar. Que ainda sou o seu terror. Não!